Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada Hoje um bug muito louco Com atualização, vocês só sabem que Veio muitos bugs O Nery tinha até feito um vídeo ontem Falando a respeito de alguns bugs Que aconteceram aí, que a galera recebeu Repassou pra ele, ele vai repassar Pra frente aí, pra Supercell ter conhecimento Pra ajustar E um dos bugs que ele não falou Na verdade eu recebi também hoje à tarde Ontem à tarde, né, esse vídeo vai Na quarta-feira ao ar Foi esse bug de um ataque que ele termina A vila é destruída Destruída, porém Dá 99% duas estrelas Que loucura é essa, moleque? Então vamos ver aqui o ataque Do Dark Paladin do Clã Os Men, é isso daí, rapaziada O pessoal lá tá procurando aí Tá recrutando, então se você quiser fazer parte Da família é só chegar junto nesse clã Só moleque firmeza, beleza? Então é isso daí, o Dark me chamou Pra fazer esse vídeo e falou Cara, olha que bug doido Você vai vendo ali que não tinha nada Além daqueles acampamentos Nos cantos, não tem aquela cabaninha Num canto Não tem nada que possa justificar Um, 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 duas estrelas com 99% Até porque a terceira estrela Seria aí, é Um, um, um item muito pequeno Como uma cabana realmente Mas não tinha nada Simplesmente a vila foi destruída Foi arregaçada E não tinha nada na vila mais E deu 99, duas estrelas Olha que loucura, rapaziada Mas é isso daí Bugs acontecem Mas é um bug muito engraçado, cara Eu já vi aí uma galera falando também Que deu 95% destruído a vila inteira Então tá acontecendo Então fica um recado Uma dica aí pra Supercell Mais um pra lista do meu brother Nery Também Então você vai vendo ali que A vila vai sendo destruída pelos dragões Um belo de um farm, né Mais de 300 Acho que mais de 400 de ouro Mais de 300 ali 300 e tanto de elixir Um belo farm aí Pro Dark Paladin do clã Osmã E foi destruindo tudo ali Você vai vendo ali Os dragões vão acabando com tudo na vila Vai deixando zerada E ó, você vai vendo que nas laterais Não tem nada Tá tudo zeradinho Não tem mais nada nas laterais Só tem esses itens aqui, ó Essas construções aqui nesse canto Até porque os dragões já limparam lá em cima Então só faltou ali, ó O laboratório O quartel Dark E o último acampamento Olha lá Você vai vendo ali que o último acampamento vai cair agora E aí Duas estrelas E somente 99% De destruição E aí o ataque dele continua Como se nada tivesse acontecido E aí ele tem que esperar ali até o final Pra poder Opa, vai cair não Pra poder Zerar o ataque Porque ele falou Pô, imagina se eu saio do ataque E aí considera realmente duas estrelas E 99% Aí ele falou Pô, eu esperei até o final Vai que é um bug E na hora que eu saio Dá o 100% Três estrelas Mas Ele saiu ali ao final do tempo E realmente Aí ficou realmente Nas duas estrelas E 99% Sem explicação nenhuma Você viu ali Que não tinha explicação Mas Rolou, rapaziada Então foi muito engraçado Esse foi um bug aí Louco Que tá rolando Já isso daí, já fiquei sabendo Em outros clãs também Tá rolando Então você pode sim Fazer um ataque Aí E não conseguir Dar um 100% Mas não porque você não atacou A vila direito Ou porque você não conseguiu Destruir lá todinha Mas porque tá rolando Alguns bugs malucos É isso daí Acontece Espero que a Supercell Resolva rapidamente E vai resolver É só mais um bug aí De uma atualização gigante Muito grande Que aconteceu Então é isso daí Teremos paciência Que o negócio vai ser resolvido Então é isso daí, rapaziada Se você já é inscrito no canal Deixa aquele like Pra fortalecer Se você não é inscrito no canal Se inscreve agora mesmo Pra não perder mais nenhum vídeo Tamo junto, rapaziada É nóis Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho